Salve minha tropinha, iniciando mais um videozão aqui no canal do Luke, certo? E comentando, rapaziada, sobre os veículos aí que podem vir na lista de votação, continuando, rapaziada. Gostaria de comentar nesse vídeo aqui sobre áudio nova aí que pode vir no Rebaixas Elite Brasil, certo? Estamos com alguns modelos aqui no Google, rapaziada. E vamos analisar aqui, nesse vídeo aqui pra vocês, qual áudio que seria da hora vir nova aí pro jogo, rapaziada. Estamos dando uma olhada na primeira aqui, ó. Essa áudio aqui, eu não sei qual é, rapaziada, não falo o nome. Se o Luke não tiver ajudando os nomes aí, não vou conseguir fazer, porque tem muito modelo de áudio, rapaziada. Como essa aqui, ó, RS6 Avanti, rapaziada, 2019. Mano, olha que top essa áudio, ela é tipo mais esticadinha, né, rapaziada. Tipo piruinha, só que ela é baixa, né, rapaziada. Então é um design muito top, que nem essa aqui, ó, RS6 também. Ela é piruinha, né, rapaziada, só que ela é esportiva. Então mistura aí dois tipos de carro aí, que fica muito top, certo? Dois tipos de carro aí, bem diferenciado no outro, que é esportivo. Com ela piruinha, rapaziada. Então, muito chave aí no jogo, rapaziada. Vamos pro próximo aqui. O próximo aqui, vamos ver o que mais tem aqui. Tem esse... Esse aqui, rapaziada. É o R8, né? Seria muito top também, um R8 tão no jogo. Mano, top demais, hein, rapaziada. O que vocês acham da R8 aí no jogo, hein? De malandro, rapaziada. R8 aí, certo? Vamos vendo outros modelos aqui. A8, rapaziada. Se eu não me engano, o que nós temos no jogo é um A8, né, rapaziada? Não sei se é A8. Acho que é A8 que a gente tem no jogo, mas é um A8 antigo, né? Não vou saber que A8 que é agora, rapaziada. Mas acho que é um A8 sim, né? Vamos vendo outros modelos aqui de Audi. Tem a Q8, rapaziada, que é a Audi SUV. Audi SUV aí, mano. Muito bala, rapaziada. Muito top essas daqui. Audi Zera e SUV. Combinaria demais aí no rebaixado de Elite Brasil, rapaziada. Certeza. Tem essa laranjona aqui, que eu acho que é a... Será que é a A4, rapaziada? Acho que não, hein? Essa aqui é a A7, ó, A7. Mano, tem muitas Audi, rapaziada. Tem a A7 Sportback, ó. Vocês podem ver que ele é diferente. Tem muito estilo de Audi, mano. E uma Audizinha nova aí no jogo, então, ia ficar muito bala. É a traseirinha, rapaziada, da RS7. Muitas Audis aí, muitas opções, rapaziada. Então é isso, mano. O vídeozão aí falando da Audi, tropa. Quero que vocês comentem aí se vale a pena. Uma Audizinha nova no jogo aí, se não vale. Certo? Vindo pra lista de votação. Certo, rapaziada? Tamo junto, família. Até o próximo vídeo. É nóis.